Olha só que coisa, né? O Chile começou a produção de gasolina a partir do ar. Eu vou explicar o que é isso daí. É gasolina sem petróleo. Ele pega o hidrogênio que está no ar, pega o gás carbônico que está no ar, junta os dois, combina os dois e forma a gasolina. Caramba, que ideia brilhante, né? Eu não acho não. Vou tentar chegar nesse ponto. Por que eu acho que isso daqui não funciona? Essa notícia foi sugerida por Peter descendo a chaminé de Sunguinha, dia 25. O Barão pediu pra entrar sem bater e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Chile está anunciando que começou a produção de gasolina sem petróleo em larga escala. Eles já tinham feito uma planta piloto, viram que era viável. É o governo do Chile em conjunto com a Siemens, né? Por que estão fazendo no Chile? Porque nessa região do Chile os ventos são muito fortes. Então você tem energia renovável de forma muito ampla. Então você vê aqui a grande... A imagem aqui do moinho de vento, né? Aqui tem melhor a imagem do moinho de vento. E bom, qual que é a ideia, né? A ideia, o que é na verdade a combustão? É você botar fogo na gasolina. Em última análise é isso que acontece, né? Você pega um composto que tem de carbono e oxigênio, um hidrocarboneto. A gasolina é uma corrente de alcanos, basicamente, ali, centrada ali no número 5, né? No pentano, mas dependendo, tem mais, tem menos, dependendo da gasolina. O fato é, esse daí é um monte de moléculas com vários carbonos e vários hidrogênios. E tanto o carbono quanto o hidrogênio, quando queima, ou seja, quando combina com o oxigênio, libera muita energia. E é isso que funciona, em última análise, do ponto de vista físico-químico, o motor do seu carro. Você queima o combustível e libera CO2. Por quê? Porque, lógico, o oxigênio vai se juntar à molécula de carbono, vai formar o CO e o CO2, e vai se juntar à molécula de hidrogênio e vai formar vapor d'água. Vapor d'água não tem problema. Mas o CO e o CO2 é uma coisa meio problemática, né? Então, isso é como funciona o seu carro. Aí, qual que é a ideia deles aqui? Olha só, a gente tem um monte de energia elétrica aqui. E se a gente pegar e reverter esse processo, né? Então, você vai capturar o CO2 da atmosfera, vai juntar ele com o hidrogênio também capturado da atmosfera, você consegue fazer isso produzir pegando vapor d'água ou pegando outras moléculas aí na atmosfera, separando o hidrogênio, você produz o hidrogênio. E daí, você junta o carbono do CO2 com o hidrogênio e junta de novo e forma de novo a molécula do hidrocarboneto. Segundo eles dizem aqui, eles juntam aqui a energia elétrica, água e CO2. A água, certamente, é para dar o hidrogênio e o CO2 da própria atmosfera, e forma o hematanol, que, por sua vez, é transformado em gasolina neutra em carbono. Porque, em tese, todo o carbono que você vai gerar a partir disso daqui já foi tirado da atmosfera, né? Você tirou esse carbono da atmosfera e montou ele de novo na gasolina. Então, em tese, quando esse carbono for queimado, ele não vai estar acrescentando a atmosfera. Ele vai estar no mesmo nível de antes, né? Você subtraiu primeiro e depois acrescentou de novo, ficou no zero a zero. Então, isso aqui parece uma coisa bacana, parece um negócio legal, né? Muito bacana, porque, em última análise, é uma forma de você armazenar energia elétrica no próprio combustível. Para para pensar, essa coisa de você separar o hidrogênio do oxigênio e depois montar a molécula de carbono, né? O alcano novamente, o hidrocarboneto novamente, isso requer muita energia. Por isso que, quando você quebra essa molécula, ela gera energia. Para você montá-la de novo, ela consome energia, né? E onde é que vem essa energia? Vem da energia elétrica. Não deixa de ser uma ideia brilhante. Você pega... é uma forma de você armazenar energia elétrica sem... De uma forma que você usa no carro normal. Não precisa mudar nada. O seu carro, em tese, passa a funcionar a partir de eletricidade, mesmo usando combustível. A eletricidade está onde? Está na montagem desse combustível. Parece uma ideia bacana, né? Eu não vejo por que seria uma coisa ruim, mas o fato é o seguinte. Se você parava a pensar, isso formaria um ciclo completo. E na natureza, nada acontece sem uma eficiência menor do que 100%, né? Então, o fato é, nesse ciclo em que o carbono é gerado lá e depois é recombinado e criada novamente a molécula de hidrocarboneto, A minha visão é o seguinte. Em algum lugar aí tem ineficiência, né? Vai ter alguma molécula que não vai estar certa, alguma coisa que foi a mais ou a menos e coisa e tal. Ou você gastou mais energia do que precisava. Enfim, o fato é, não tem jeito. Isso daqui, em alguma forma, vai estar gerando mais carbono no final das contas. Não tem como essa conta fechar com eficiência 100%, né? Mas, enfim, eu confesso, eu não conheço o projeto em si, os detalhes disso daqui. Me parece uma coisa interessante, coisa e tal, mas, de novo, não vejo como isso daqui seria uma coisa positiva no final das contas, né? Não geraria isso combustível verde. Agora, repara, uma coisa que eu falo. Pode ser que isso aqui seja solução. Porque, para para pensar, se você realmente consegue puxar carbono da atmosfera para fazer essa gasolina, você também consegue fazer a mesma coisa para produzir, por exemplo, plásticos, né? E o plástico, ao contrário da gasolina, ele não é usado para queimar. Ele é usado para ficar, né? O plástico fica por aí. Então, ou seja, você está, em última análise, capturando o CO2 da atmosfera. Repara como é que pode ser que todo esse esforço que o pessoal está fazendo aí, a Europa, por exemplo, está proibindo carros a combustível a partir de 2035 já. Daqui a pouquinho já vai ser proibido o carro a combustível. E, de repente, o cara tem uma solução que justamente cria um combustível que é totalmente verde, porque todo o gás carbônico que é gerado por ele foi retirado da atmosfera nisso daí, né? Então, você vê como é que... Isso é o que eu falo. O que vai resolver o problema da mudança climática não vai ser lei. Assim, lei é idiotice. Nunca foi resolvido nenhum problema desse tipo por lei estatal. Algumas pessoas falam assim, Ah, mas e o problema do CFC? Vocês lembram que tinha o problema do cloro, flúor, carboneto, alguma coisa assim, que era o gás que é usado em alguns sprays, em alguns ar-condicionados, em geladeiras e coisa e tal, né? O tal do gás freon e coisa e tal. E que descobriram que isso destruía a camada de ozônio e coisa e tal. E daí fizeram um monte de lei pra limitar o uso do CFC e coisa e tal. E agora o problema acabou, né? O pessoal só esquece o seguinte, naquela época eles falavam que ia levar 50 anos pra acabar o problema, com aquelas regulamentações todas. E, no final das contas, o que é muito mais provável é que esse buraco na atmosfera tenha crescido e diminuído do mesmo jeito, sem ter tido influência nenhuma das leis que foram criadas. E as leis, no final das contas, só serviu pra encher o saco de todo mundo e encarecer um monte de produto e não resolver o problema nenhum. É o que eu falo, governos não resolvem nada. Esse negócio de achar que o governo vai resolver crise climática é um erro. Lei é uma porcaria. Tem pouquíssimas situações em que uma lei pode ter alguma utilidade, né? E o governo adora resolver as coisas com leis que não resolvem nada. Isso daqui pode ser uma saída? Pode ser, se realmente tiver uma capacidade isso daí, para pra pensar. Você consegue fazer uma maneira até de sugar seu O2 da atmosfera e substituir o petróleo por isso daí, né? Eu ainda acho que não, tá? Porque, no final das contas, como eu disse, me parece que a eficiência disso daí não pode ser muito grande. Mas vamos torcer pra que acabe sendo viável economicamente esse tipo de coisa, né? Interessante é a proposta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.